Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui hoje e conversando com vocês sobre um assunto de muita importância que é a questão da longevidade cardiovascular, que também se relaciona muito com a questão do tabagismo. Meu nome, como o Alexei falou, é Rodolfo Fred Berzinho, eu sou professor adjunto lá da Unirio, na disciplina de pneumologia, então a gente vai começar a falar um pouco.